Subi o rio e vim emar numa canoa de reno Foi caçar no gato preto, um lugar bom que só vem Levei a minha dois cães e meu cachorro veneno Soltei no rastro de onça, o bicho saiu fervendo Meu cachorrinho é sem raça, mas pra levantar uma caça Pra ele é café pequeno Dando sinal de levante, entrou na mata fechada De repente lá no alto, ele deu uma barroada Eu falei pro companheiro, é onça e das bem criadas Minha espingarda tem bala, pico firme na cilada O senhor é de coragem, vai esperar na passagem O corredor da picada O Zé Pedro é desses homens que não deixa pra depois Ergueu a traia nas costas e já saiu no pé dois Dizendo ser cara onça, muito apressado ele foi A onça ele ainda disse Vive só comendo boi Sabendo dessa passanha Me interessei pela banha Pra temperar meu avôs A corrida foi embora Descambou no espigão Eu até fiz um cigarro, descansei sobre o garrão De repente foi voltando, rodeou pelo capão Meu cachorro começava, um sinal de aquação Gritei assim pro Zé Pedro Vou tirar o couro mais cedo A rainha do sertão Ele veio ao meu encontro Pra ir no pé da pintada Meu facão de aço puro Foi abrindo uma picada De longe avistei a onça Por detrás de uma ramada Ele deu um tiro nela Ela foi nele de unhada Pra terminar meu enredo Atei ela pro Zé Pedro E o resto eu não conto nada O que é essa que nós quisermos? O que é essa que nós quisermos?